A reunião durou quase duas horas. O prefeito Rogério Cruz recebeu os secretários executivos das 14 pastas, cujos titulares pediram exoneração na segunda-feira. Depois de assinar uma carta aberta à população de Goiânia, os secretários entregaram os cargos. A justificativa foi a insatisfação com as mudanças promovidas pelo prefeito Rogério Cruz, que recentemente substituiu secretários e auxiliares, e também alegaram falta de diálogo com o MDB. Um projeto de lei aprovado no ano passado criou os cargos de secretários executivos, que assumem automaticamente a pasta na ausência do titular. E até que o prefeito indique e nomeie novos secretários, eles respondem interinamente. O momento foi de pedir tranquilidade e um raio-x das secretarias, para entender o funcionamento de cada uma delas. Para o cientista político, com a saída dos auxiliares do primeiro escalão, a prefeitura vê o desembarque do partido que por mais tempo ocupou a administração municipal. E Rogério Cruz se depara com desafios na administração. Dentro da esfera política, o prefeito necessitará construir os nomes que serão indicados ao ocupar esses cargos deixados pelo MDB, a partir das indicações dos partidos que dão sustentação para eles, sustentação política à sua administração, tanto quanto pelos próprios vereadores que tendem a fazer indicações autônomas às indicações dos partidos, como nós já temos assistido. Inclusive, cabe ressaltar que os vereadores do MDB se manterão na base de sustentação do prefeito. Há também um desafio administrativo. É o que esses cargos, que serão ocupados pelos quadros indicados pelos partidos e pelos próprios parlamentares, deverão enfrentar em uma gestão que já tem a cara MDBista. E o desafio será o de construir uma identidade de Rogério Cruz e uma identidade dos republicanos, uma identidade de gestão pública.